Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais um CP Responde. Acho que esse é o sexto, sétimo, sexto. Acho que é o sexto CP Responde. E estamos aí para responder, para tirar as dúvidas, para trocar uma ideia, falar sobre corrida, ver o que posso contribuir na vida de vocês, o que a corrida perfeita, como essa grande assessoria pode auxiliar você. Ô Carlos Alves Farofa, eu estou live, meu irmão. Tu vai ficar me mandando mensagem no WhatsApp? Não me atrapalha não, meu irmão. Estou trabalhando, pô. Já falei que eu ganho pouco. Pois é, pessoal. Estamos aí. E você? Está aí comigo? Cara, esse final de semana eu tive uma boa aventura lá em São Bento do Sapucaí. E vocês? Se divertiram, se aventuraram? Aproveitaram o seu final de semana para treinar bastante, para correr? A galera do Corrida Perfeita aqui de Brasília se divertiu na meia das pontes. Teve a galera de São Paulo também, numa prova muito bacana, na Rio, Brasil inteiro. Só acompanha no CP, no Medal Monda do CP, tem no Brasil inteiro. Isso é bem legal, essa nossa abrangência. Então, galera, para ficar delongando aqui de blá, 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 e nem para ficar mostrando as minhas feridas de batalha de sábado, não, claro, porque vai rolar um podcast falando sobre essa prova, né? Vai rolar um videozinho. Não gravei muita coisa antes da prova, não, mas eu contei um pouco antes e depois dela. Beleza? E para vocês terem uma perspectiva dessa minha aventura para o ano. E amanhã vamos gravar um podcast para falar, né? Para, digamos, deixar guardada na história essa minha experiência e trocar uma ideia com o Tiagão. Amanhã vai ser eu e o Tiago trocando ideia sobre isso. Então, então, então! Perguntas, bota no balão, beleza? Eu vou segurar o cabo aqui para ver se não cai, beleza? Já vi que tem pergunta no balão, duas perguntinhas já subiram. Então, eu vou responder essas perguntinhas lá e, por favor, coloquem lá as perguntas que forem surgindo. A Paulinha Cristina está querendo participar. Você quer trocar uma ideia, Paulinha? Então, vamos embora. Ou você apertou errado esse negócio? Hã? Hã? Eu quero ver o vídeo assim que a gente encerrar a conversa, senão eu não consigo te expulsar. E aí? Cadê você, Paulinha? Ah, recusou, apertou errado, ficou com medinho, né? Estou brincando. Beleza, beleza. Vamos para as perguntas, então, já que aqui é o Andrei responder. O Andrei, não. O CP responde. O Alan Jones, três treinamentos, mandou aqui. Como me preparar para uma prova de 5K em 30 dias? E um desafio para... é um desafio para mim mesmo. Pô, Alan. Tradicionalmente, tudo depende de quem você é e onde você quer chegar. Bom, eu sei que você quer se preparar para uma prova de 5K, então eu sei que você quer percorrer 5K. Às vezes, às vezes, você quer percorrer esses 5K em 20 minutos. Beleza. Está fazendo quanto hoje, né? Eu não sei como você está, então eu não tenho como jogar uma receita de bolo. Toma aí! 30 dias de preparação para você para 5K. E esses 20 minutos? É 5K de montanha? Rapaz, eu tive 5K de montanha. Eu demorei para subir esses 5K. Aí ia demorar um pouquinho mais de 30 dias para fazer em 20 minutos. Beleza, cara. Eu preciso de mais informações para te ajudar na prescrição. A prescrição não funciona assim como uma fórmula de bolo, tá? A gente precisa de uma anamnese elaborada para ver quais são suas possibilidades de treino, o que você almeja com esse objetivo, certo? O prazo que a gente tem, como é que você está nesse momento. Aí a gente vai lá e prescreve e orienta o seu treinamento. Isso tudo você encontra no aplicativo do Corrida Perfeita. Quando você entra para o Clube Corrida Perfeita, onde você vai ter treinadores para te auxiliar nesse caminho. Mas essa pergunta, sim, e até mesmo lá dentro do Clube Corrida Perfeita, com os nossos outros professores, a gente não vai conseguir te ajudar. Beleza? Então, tenta ser um pouquinho mais claro, mais pontual, que aí eu trago uma resposta mais assertiva. Muito obrigado pela sua participação. É a Edilene PV. Boa noite. Hoje fui treinar pela manhã e no quilômetro 7 minha panturrilha estirou. No próximo domingo tem uma prova de 10 quilômetros. Você acha que devo correr? Edilene, esse estiramento foi um diagnóstico mesmo de estiramento? Qual o grau? Foi só uma contratura? Então, dependendo dessa lesão, pode não ser algo tão grave que você possa correr esses 10 quilômetros no final de semana. É a sua prova A? Não é a prova A? É uma prova qualquer que você estava afim de ir? Você tem um objetivo maior em outra prova? Aí você toma a sua decisão se corre ou não corre. Beleza? Mas o primeiro começa no diagnóstico. O que realmente aconteceu com vocês? Você tem que parar os seus treinos? Você não tem que parar os treinos? Você tem que tomar cuidado na recuperação? Isso tudo é primordial para estabelecer se você corre ou não corre. E eu não tenho como achar se você vai correr ou não vai correr se eu não tenho esses dados. Mas eu espero que seja nada. Que seja só um incômodozinho que deu. Que amanhã já vai estar 100% sobre a panturrilha e você possa aproveitar esses 10 quilômetros no final de semana. Fique bem. Procure uma orientação de um fisioterapeuta. Alguém mais próximo. Ju Andrade F. Cisto parameniscal. E estou acima do peso. Acha que posso fazer treino de running na academia? Ju, eu acho que teria que ter uma noção um pouco maior sobre esse cisto parameniscal. O que está acontecendo, se está doendo, incomodando. Tem que dar uma olhada no seu movimento, como é que está o movimento. Essa questão de estar acima do peso certamente é algo que gera uma carga maior, né? Um estresse maior no seu menisco, no seu joelho, ok? Então com isso a gente tem que tomar um cuidado. Mas eu não posso chegar para você e bater o martelo aqui e falar Você pode correr ou você não pode correr. São várias situações. Há a possibilidade de você poder correr. Mas dependendo de como você está correndo, você pode ainda gerar um maior desgaste no seu joelho. Agredir ele ainda mais e acabar agravando a lesão, né? Beleza? Espero ter te ajudado e contribuído com isso. Deixa eu ver aqui. Dudu, DN. Qual o melhor educativo para melhorar o equilíbrio? Bem, Dudu, quando você fala em equilíbrio, você fala em estabilização do tronco, cara. Porque se for questão de estabilização do tronco, você mexer braço e perna de forma coordenada e manter o tronco estável. Um dos que eu mais gosto é quando você intercala um com o outro. Por exemplo, você fazer o estife com a perna direita e fazer o estife com a perna esquerda. Isso gera uma instabilidade muito grande no seu quadril, na sua pele, no seu tronco como um todo. Então você tem que coordenar braço e perna e manter bem estável, firme o seu corpo. Por isso o corpo não fica balançando por conta desses movimentos um pouco diferentes nos membros. Beleza? Espero ter te ajudado. Ivanete 0605, Isa. Ter dia que o treino não sai como esperado é normal? Sexta-feira estava péssima no treino. Se é normal, isso é muito comum, né? Eu diria até que sair o treino como esperado, que é o anormal. Porque o treino é sempre algo assim, né? Por ali, para você executar daquela forma, para a gente conseguir atingir certos objetivos, certos estímulos fisiológicos no organismo. Mas nunca é exato. Muitas vezes é exato a distância que você tem que percorrer em cada estímulo, né? O que tem que fazer, mas na grande maioria das vezes o estímulo não sai na força necessária, na intensidade, na potência. Mas isso é normal. Não se preocupa, não, que essa variação ficar um pouco longe ou um pouco abaixo, ou um pouco acima ou um pouco abaixo do planejado, isso é normal. E o importante é continuar. Não pode ficar muito discrepante, né? Pô, vai lá e coloca, tem lá um treino de 10 quilômetros, vamos supor, para você fazer um treino numa percepção de esforço 8, e você vai lá e faz um treino numa percepção de esforço 3, ou seja, um treino que era para ser forte, você faz fraco. Isso realmente pode acabar te atrapalhando, tá? No desenrolar dos seus treinos. Deixa eu chegar um pouco mais perto, vou apertar esse fio, senão o celular vai morrer já, né? Bora, meu amigo. Pronto. Vamos ver se agora vai. Beleza. Sara, a anunciação. Primeiramente, Deus, e depois CP. Treino sem dores, muito feliz. Que isso, Sara? Muito obrigado pela confiança, cara. Muito obrigado. Vamos aos treinos. Valeu. Adiel Santos, sentir dores do lado esquerdo do abdômen após uma corrida. O que deve fazer para aliviar e evitar? Adielson, isso muitas vezes é causado por conta de uma respiração fora de ritmo. Digamos assim, começa do zero e começa a trabalhar muito o seu diafragma. A respiração fica muito ofegante de uma vez. Pode ser também uma fadiga respiratória, diafragma, alguma coisa. Isso não está muito bem pontuado de onde é que vem a dor de lado. Só se sabe que ela surge nessa dor de lado, dor de facão, dor do ar desviado. O interessante é que você trabalhando a sua própria respiração, você faz com que essa dor, ela suma. A questão de inspirar fundo, enchendo bem a caixa toráxica e enchendo bem a barriga, né? Trabalhando bem o diafragma para, sei lá, dar uma alongada, por assim dizer. Eu sei que passa. Dá uma flexibilizada, dá uma soltada. Que a dor que está ali, aquela contração involuntária, quando você respira, acaba passando. Então, a dica é inspirar fundo. Enche bem a barriga também, depois contrai. Soltando todo o ar para fora. Faz isso umas três ou cinco vezes que normalmente passa essa dor, tá bom? Valeu, obrigado por você que contribuiu com as nossas perguntas. Eita, casqueira. A Elvânia Luiz, penso em correr meus primeiros 42K dia 30 do sete deste ano. Será que dá tempo para treinar? Já fiz algumas meias maratonas. Pode dar dicas? Elvânia, a primeira dica é seguir um planejamento de treinamento. A gente está aí 30 do sete, agora é março. Então, a gente tem mais ou menos uns quatro meses para lá. Dá uma carguinha. Você não é alguém que está saindo do zero. Mas tem que ver se você está saindo de lesão. Em que momento você está agora para poder planejar certinho. Então, a minha dica principal é. Procure um profissional de educação física para estabelecer essa conexão de quem você é agora com o seu objetivo de onde você quer chegar. Se não sabe a quem recorrer, venha para o Clube Corrida Perfeita. Lá a gente vai te auxiliar com uma gama. Tanto os nossos exercícios educativos, com a ajuda dos nossos treinadores. É, com o planejamento certinho. O atendimento para você não se sentir sozinho nessa caminhada. Beleza? Vem treinar com a gente. Edilene, 10 quilômetros não necessariamente é uma corrida longa. Tem uns caras aí, uns doidos, que correm 10 quilômetros a 28 minutos. Então, acaba não se tornando tão longo. Tem outras pessoas que fazem por uma hora e meia. Aí já se torna algo um pouco mais longo. Então, essa referência para a necessidade de água, de reposição de sais, vai depender muito da duração da sua atividade e principalmente do seu esforço também. Além do ambiente no qual você está inserido. Se é um ambiente mais quente, se é um ambiente mais fresco. Com isso tudo você tem que equilibrar. Eu acho que para correr até 50 minutos, até uma hora, não há necessidade de isotônico para você tomar, fazer essa reposição de sais. Só uma breve hidratação já vai te auxiliar a manter o equilíbrio, manter um conforto maior durante a sua atividade. Tá bom? Mesmo assim, eu, muitas vezes eu corro uma hora e meia no sol sem repor água. Eu corro no seco mesmo, porque às vezes por conta de uma logística eu não faço. Mas eu sei que eu tenho que hidratar bem antes e hidratar bem depois da atividade. Tudo DNA, intervalo, dar tudo, mesmo que não consiga atingir a distância da planilha ou manter um ritmo menor. Dudu, vai depender do objetivo desse treino intervalado. Qual o objetivo desse intervalo? O intervalado pode ser um treino neuromuscular, aqueles mais curtos, com estímulo bem forte. Coisas de 30 segundos all out, força máxima. Pode ser de um minuto, pode ser de dois minutos, pode ser de cinco minutos, pode ser de blocos maiores de dez. Então, dependendo do tempo desse intervalo no qual você está fazendo, vai ter um objetivo proposto com ele. É interessante que o seu treinador e você saibam por que você está realizando aquilo ali. O que você está buscando com aquilo? É realmente a velocidade máxima que eu quero? É uma questão de ritmo de prova? É uma ação para resistência na aeróbica? Então, podem ter várias ações dentro desse treino intervalado. A gente tem que entender bem o que ele está querendo naquele treino para a gente se manter fiel a ele. Beleza? Valeu. Eu acho que foram todas as perguntas que apareceram aqui. Até agora eu vou até baixar as perguntas. Sai daí, pergunta. E voltar aqui para a galera. Milena Atmosfera fala sobre a Facite. Ei, Milena. Por que você não botou a pergunta no balão? Olha lá, o balão está cheio de perguntas, mas aqui ainda não há perguntas. Pois é. Está a gente perguntando um monte de coisa aqui, mas não fala. Mas então, a Facite Plantar adquirida na corrida, eu acho difícil você adquirir a Facite Plantar na corrida. A corrida pode ser só aquele chamariz. Lembra dos 20% da passagem? Que não era pelos 20% da passagem que o pessoal se revoltou? Então é mais ou menos isso. Não é pela corrida, é muito mais pelos seus hábitos, no seu dia a dia. Que já dá aquela contraída ali na sua face, o seu músculo está trabalhando pouco no dia a dia. E a corrida vai lá e acaba sobrecarregando. Então trabalhar os músculos intrínsecos do pé, trabalhar os músculos estabilizadores do seu tornozelo, vai te ajudar muito a aliviar essa Facite. Que não dá mais do que uma inflamação na face, a Facite. Beleza? Então eu acho que... Diga o que valeu, galera. A galera aqui está só assinando. E aí, galera? Beleza? A Cláudia, o Pepe. Mas sem perguntas. Então aguardem que em breve terá o meu bate-papo com o Tiagão falando sobre como foram esses 50 quilômetros lá nos pastos de São Bento, do Sapucaí. O que eu achei mais interessante, cara, foi que no meio do lado que eu estava lá com o pasto, com o lama e merda até o joelho. Tinha um cara... Beleza, vamos nessa. Tem mais perguntas? Não, opa. Apareceu uma pergunta aí, Dudu. Acima de 10k, você acha gel carboidrato é necessário? Dudu, não necessariamente. O gel é essa reposição de carbo, né? Porque vai depender de que momento você está fazendo esses 10. Por exemplo, logo após você acordar, você ainda tem uma certa reserva de carboidrato ali no seu organismo, porque você não começou a gastar ao longo do seu dia. Você pode ter comido antes de dormir, então ali o carbo hepático, digamos assim, muscular vai estar lá, o glicogênio. Beleza? Então, dependendo da velocidade em que você for aplicar esses 10k, acima de 10k, vai haver uma necessidade maior de carboidrato manter esse equilíbrio no seu organismo. Do carboidrato, da proteína, da gordura, desse sistema energético que a gente utiliza para estar em movimento. De acordo com a intensidade, você vai usar mais um substrato do que outro substrato energético. O carboidrato é um substrato energético a ser utilizado durante as atividades mais intensas. A gordura demora... Atividade mais intensas... Eita, lasqueira, está tudo certo aí, pronto. Atividade menos intensas, você consegue quebrar a gordura, que foi chamada de energia, mas em atividades mais intensas, eu te falo, aquelas que fazem o coração bater mais rápido, você vai precisar de mais carboidrato. E a ausência de carboidrato pode acabar diminuindo a intensidade no qual, diminuindo a sua performance naquela atividade. Beleza? Então, vamos lá. Outras perguntas... Ah, choveu de perguntas aqui agora, coisa boa. Como melhorar o desempenho em uma corrida de 2.400 metros em 12 minutos? Hoje faço esse percurso em 12.50. Mari, se eu te falar que é treinando, você vai resolver os seus problemas? Pois é, Mari, é treinando, mas você pode estar com uma deficiência, às vezes, na velocidade para atingir esses 2.400. Às vezes, você não consegue o pace médio ainda. Não é necessário para atingir isso. Cara, tá chato pra caceta esse meu cabrinho aqui. Às vezes, você não tem a velocidade necessária. Então, às vezes, você tem que ganhar mais velocidade. Às vezes, você tem que ganhar mais resistência. Isso tudo passa pela avaliação inicial, né? De como é que tá a sua corrida, o que você tá fazendo, como é que estão as suas capacidades. Isso tudo pode ajudar. Às vezes, só um ajuste da sua técnica já facilita a sua corrida e você já baixa esses 50 segundos. É, não tô falando besteira não, tá? Eu já vi isso acontecer muito, ok? A gente pode te ajudar tanto nesse processo do seu planejamento, do seu treino, quanto na técnica. Então, entra pro Clube Corrida Perfeita. Baixa o aplicativo de Corrida Perfeita na Apple Store, ou na Google Play. É isso mesmo, né? Ou na Google Play. E vão treinar com a gente, beleza? Valeu. Claudio Polietto. Gelo serve para facilite plantar. Gelo é conhecido como um anti-inflamatório, universal, diminui a inflamação. Se você estiver inflamado, pode te ajudar com isso. Você mete o pé no gelo lá durante 20 minutos, você tira e você não vai estar sentindo nada. Resolve uma hora. Tô brincando, viu? Você vai ficar dormindo mesmo no seu pé. Mas procure uma fisioterapia, eu tô vendo qual que é o procedimento mais adequado para o seu caso. E vê se você não tá usando muito o salto, a posição no dia a dia, se tá ficando na ponta do pé, sobrecarregando o seu tendão. A faixa do pé, a sola do pé. Beleza? A Claudio ainda mandou aqui pra eu falar sobre aquecimento e fortalecimento. Bom, o aquecimento é interessante. Sempre antes de qualquer atividade que você vai executar, pra ir preparando tanto a sua mente quanto o seu corpo. Pra não sair aquela preguiça do zero e já ir pro 10 de uma vez. Então, você ir aumentando progressivamente a carga de trabalho, o movimento que você tá fazendo. O seu corpo realmente ir aquecendo, aumentando o volume sanguíneo, aquecendo, lubrificando as suas articulações, os seus músculos, por assim dizer. Te preparando para a atividade a ser realizada. Quanto ao fortalecimento, é fundamental fortalecer o corpo, né? Quando a gente fortalece o corpo, a gente fica mais forte. Fica mais fácil de sustentar o peso do nosso corpo. Então, se é mais fácil sustentar o peso do corpo, fica mais fácil também de você se deslocar, de absorver mais o impacto ocasionado pela própria corrida. Beleza? Então, o fortalecimento se torna fundamental. E eu gosto muito do fortalecimento, daquele que já trabalha um pouco a sua coordenação, a cadeia muscular que envolve a corrida. Isso tudo a gente encontra também lá no aplicativo do Corrida Perfeita. A gente já tem separadinha algumas séries de exercícios e as nossas aulas ao vivo, todas as terças e quartas, com exercícios que você pode fazer em casa para fortalecer o seu corpo. Beleza? Vem com a gente para o Clube Corrida Perfeita. Ivonete, 0605, Isa, gratidão, melhor assessoria, CP. Valeu, Ivonete! Eu que agradeço pela confiança. Lembrando que a gente também tem a mentoria exclusiva dos nossos alunos do Corrida Perfeita. A gente tem os plantões de 15 em 15 dias para tirar qualquer dúvida que você tenha. Onde você vai ter contato ao vivo com o treinador para tirar qualquer dúvida. E pelo chat, pelo WhatsApp, você pode encontrar, contactar um treinador nosso durante qualquer horário do dia, horário comercial, para tirar todas as suas dúvidas sobre sua planilha de treinamento. Letícia Carvalho Andrade. Minha primeira corrida de 10 quilômetros, como faço para manter o ritmo? Letícia, primeiro você tem que conhecer quais são os ritmos no qual o seu corpo se comporta. Em uma velocidade de 5,30, como é que você está? Você consegue segurar durante quanto tempo? Em uma velocidade de 5, de 4 quilômetros, você consegue segurar quanto tempo? Como é que sua frequência cardíaca trabalha sobre isso? Como é que está a sua percepção de esforço? O interessante para esse ritmo dos 10 quilômetros é você ir tranquilo, progressivamente. Você pegar aquele seu ritmo do longão que você faz, começa com ele, depois vai aquecendo o corpo e tenta buscar aquele ritmo do seu treino contínuo mais forte, né? Para você já estar preparado e você já saber o tempo que você vai fazer nos 10 quilômetros. Por isso que é tão importante treinar. Porque treinando bem, você já sabe o que vai fazer no dia da prova. Os treinos contínuos, ritmados, eles trazem essa perspectiva de você saber a velocidade para você implementar ela no final de semana, na sua prova, no caso, na prova no final de semana. Beleza? No treinamento, você já vê isso tudo. Cada treino tem uma especificidade. Uns buscam a velocidade da prova, uns buscam para você ficar mais rápido, outros buscam a resistência. Se você não está treinando nada disso, vem treinar com a gente. Vem no Clube Corrida Perfeita para você treinar de maneira mais eficiente. Aquele abraço, Letícia. Espero ter te ajudado. Rogério Key, é normal em uma corrida mais longa o quadril cair um pouco? Como deixar o quadril mais estável? Rogério, não é normal o quadril cair. Você está falando de uma retroversão da pélvica. Você dá aquela encaixada, como se estivesse escorregando na cadeira. Isso pode acontecer por conta de uma fraqueza muscular. Você não está com a sua cadeia posterior para te manter ereto, quadrado lombar, glúteos, para manter estável o seu tronco. Porém, você acaba que vai cansando, vai escorregando. Você vai buscando uma posição qualquer que seja confortável para você executar o plano. Que é se deslocar do ponto A ao ponto B. Para que isso não aconteça, o trabalho da consciência do fortalecimento do seu corpo é fundamental. Para que você ganhe essa resistência, essa resistência muscular localizada, como o antigo RML. Para você conseguir manter a sua postura ao longo de toda a sua corrida. Para que o seu quadril não escorregue. Beleza? E assim, um trem em sequência, encaixadinho, uma progressão boa, vai te preparar para que você possa preservar não só a postura para você sair bonito nas fotos, mas as suas articulações que acabam sofrendo muito com esse cansaço, com esse escorregar do quadril. Beleza? Bom, espero ter te ajudado, Rogério. E quer saber onde você encontra essas coisas? Lá no Clube Corrida Perfeita. Baixa o aplicativo e vamos nessa. Ah, Letícia, você mandou a última. Beleza, então. Letícia, essa aqui é tradicional, hein? Posso correr todos os dias? Claro que pode, Letícia. Você consegue ter uma corridinha para atravessar a rua, para ir ao banheiro, para correr atrás do cachorro, da criança, do titi, do vovô. Estou brincando. O que acontece de correr todos os dias é que depende da intensidade e o volume que você vai correr todos os dias. Qual a carga que você vai estar trazendo com o seu corpo ao correr todos os dias. Cinco minutinhos todos os dias vão trazer algum prejuízo? Não. Cinco minutinhos todos os dias vai te trazer algum benefício? Não. Depende. Por quê? Ah, por quê? Porque depende de quem você é e onde você quer chegar. Então, essa individualização do treino é fundamental. E se você precisar de ajuda para individualizar o seu treino, vem com a gente treinar no Clube Corrida Perfeita. Baixa o aplicativo e vamos nessa. Lado a lado, uma corrida perfeita. Bom, galera, muito obrigado a vocês que participaram e estiveram aqui conosco. Sai daí, pergunto. Pronto. Que participaram e estiveram aqui conosco nessa segunda-feira, dia 13 de março. Meu Deus do céu, falta um mês para 100 quilômetros na tuta. 6 mil de grande elevação. Ai, meu pai do céu, vai ser bom esse negócio. Uma provinha. Ai, meu Deus do céu. 50 quilômetros já foi difícil. Imagina 100. Mas vamos nessa. Lado a lado, treinando. Sempre rumo à corrida perfeita. Aquele abraço. Fiquem bem, uma boa semana e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.